Salve, salve rapaziada, beleza mano? Seja bem-vinda a mais um vídeozão Rapaziada, no vídeozão de hoje, mano, vamos colar lá na Ronda, mano, na concessionária da Ronda aí Com a XJ6 Turbo do Renato Garcia, beleza mano? Já peço a vocês de início que deixe o likezão, não se esqueça aí, né? Deixar o like, beleza? E se inscrever no canal, mano, beleza? E rapaziadinha, mano, eu tô com esse carro aqui alugado, mano, aluguei esse carro aqui, ó Por enquanto, certo? Até eu pegar minha i8, minha i8, mano Quem não sabe, eu tenho uma i8 e uma pop 110, certo? Aqui no game, mano, na nossa série de vida real, beleza? Eu tenho um filho também aí, né? Já, já eles vão aparecer aí pra vocês, beleza? Então, em processo aqui de modificação de GTA, mano Pra deixar ele do meu jeito, fechou família? Aí eu trago o conteúdo com essas três coisas aí, né? Com meu filho, minha pop Minha pop, na verdade, mano, ela tá lá na concessionária da Ronda, mano E aí é isso que a gente vai lá hoje fazer, tá ligado? Vamos lá na concessionária da Ronda Ver minha pop 110 que tá lá, que eu levei lá pra fazer o motor, beleza? E aí a gente vai de XJ6 turbo, fechou, mano? Vamos lá na casa do Renato Garcia, mano Eu instalei aí a casa dele aqui, beleza? Vamos colar lá na casa do Renato Garcia Vamos entrar aqui no carro, né? E simbora, rapaziada Simbora, vamos que vamos encostar lá na casa do Renato Garcia, né? Daquele jeitão, mano Eu instalei a casa dele aqui, né? A casa do Franklin, mano Vamos ver como é que tá as coisas lá, fechou? Vamos encostar aqui, ó, para a direita Tá naquele mesmo lugarzinho, mano Que a gente sempre... É... A gente sempre ia Lembra, rapaziada? Daquele GTA, mano Que eu tinha É... Que a gente fazia aí a nossa série de vida real lá E pá, né? Vamos encostar lá de novo Daquele jeitão certo Que você está ligado mesmo, mano Vamos encostar lá Vamos que vamos, né? E, mano, vai ser top, rapaziada Vai ser muito top mesmo A gente ir lá pra concessionária da Ronda, beleza, mano? Eu ouvi dizer, rapaziada Que essa concessionária, mano É uma das mais diferenciadas De todo o mundo Por que, mano? É mais diferenciada Porque a concessionária da Ronda, mano Que tem carros Que vende motos da Yamaha Tem parceria com a Yamaha também, mano Você já viu isso, rapaziada? É uma concessionária da Ronda Que tem parceria com a Yamaha, mano? Não, não Isso é muita loucura, velho Muita loucura Ou seja, a gente vai chegar lá Vai encontrar É... Motos da Ronda E motos também da Yamaha, rapaziada Olha pra que loucura, mano Nossa, mano Isso aqui é a chamada Mosca branca, rapaziada Ó Ó Ó Um supra branco Mano Que louco, rapaziada Olha o carro desse cara, velho Não, não, não Na moral, o carro desse cara, mano Um supra Rapaziada Vocês não sabem o que aconteceu, mano Aconteceu tanta coisa, mano É... A GoPro parou de filmar, rapaziada Aí o carro que eu tava, mano Alugado Deu BO, rapaziada Eu tinha acabado de pegar o carro E ele deu BO, mano Tá ligado? Eu tive que ir lá na... Na locadora É... Devolver o carro pro cara E explicar pra ele Tá ligado? Que eu tinha acabado de pegar o carro, mano E o carro tinha dado BO e tal Pra ele não achar que fui eu, né, mano Porque você é louco, velho Que protocolo, mano Na moral Mas eu peguei aqui um Fusca TSI, rapaziada Tô com um Fusca aqui, ó TSI aqui Igual do BO, né Só que isso aqui é branco, mano Isso aqui é branco Né, rapaziadinha É isso aí, mano Vamos encostar aqui na carro do Renato, né Pegar a XJ6 Ver como é que tá as coisas aqui, né, rapaziada Vamos pegar aqui pra esquerda, ó Ver aqui como é que tá as coisas Olha o mato comendo aqui Cê é louco, mano Eu já vou estacionar esse gol Esse Fusca, mano Aqui dentro de casa Já na garagem, já Na moral Vou colocar aqui na garagem, ó Vem de boinha já, ó Como é que, mano Tá aqui na garagem Vamos sair aqui do carro Ó, dá atenção aí no gol No, no No gol Fiquei no Fusca, velho TSI Bem da hora mesmo Né E é isso aí, mano Ó, como é que tá a casa aqui, ó Tá desprezada no mato, velho Pra ir sair o mato que tá aqui, velho Cê é louco, velho Bora ver como é que tá aqui dentro Vamos ver como tá as coisas aqui dentro, né Tudo normal, ó Tudo organizadinho aqui Pá Aqui é o do pessoal Fumando as guilhas e tal Aqui é uma maçãzinha aqui, né A TV ligada Como sempre Gastando energia Certo Essa cozinha aqui da hora, mano Essa cozinha lembra muito A cozinha da Cara da vida real Do Renato Garcia, mano Lembra muito, né Aqui tem umas paradinhas aqui, ó Um quadro aqui Do Do Fogar Aquele Aqui, rapaziada Aqui foi o Renato Garcia Que trouxe do México Esse esquadro aqui, tá ligado E é isso aí, mano Sensacional Vamos ver aqui os quatro Aqui embaixo Como é que tá, né Vou dar aquela analisada Aqui embaixo Olha o mato comendo aqui também Meu Deus do céu Que situação constrangedora Eu vou ver Na moral, rapaziadinha Aqui tá fechado Tá truncado Aqui também deve tá truncado Não abre pra nada Essa porta aqui 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 temos um quarto, né O quarto aqui do Renato Garcia Ó Os livros aqui dele Pá Aqui também Aqui tem os violão dele Cadê Aqui, ó Violão É Um purificador de ar Tem aqui uma bola também Uma caixa amplificada Que é pra tocar na guitarra ali Né E é isso aí, mano Top demais aqui a casa, ó Outro quarto aqui Outro quadro do Flank O Renato Garcia gosta de mais do Flank, velho Do GTA V, né Tá ligado, né Aqui, ó Bem da horinha mesmo Certo Vamos pegar o XJ ali, né Tá ali Ali embaixo Ali Tá aqui embaixo Onde é que nós tá aqui Vamos lá pegar o XJ Triga, né Minha tropa Pula, filho de uma mãe Vamos lá, né Vamos que vamos Certo Muito tempo, mano Que eu não ando nessa XJ Se estuvo, beleza Vou mandar nela hoje Aí, mano Certo Vamos descer aqui embaixo Nossa, mano Muito louca mesmo Nossa, mano, muito louca mesmo XJ sexto, mano Saia louco E se embora pro rolê, mano Vamos sair com ela aqui, né Marcha, rapaziadinha Vamos voltar aqui agora Vem na manha Mano, eu tava pensando em tirar esses retrôs, rapaziada O que vocês acham, mano? Tirar os retrôs aqui da... Da XJ, mano Eu tô pensando em tirar os retrôs, rapaziada Tô pensando em fazer essa proeza aí Tirar os retrôs da XJ, mano Vai ser bem louco, mano A gente tirar os retrôs, mano Pra subir uma dificuldade, velho Eita, rapaziada Nossa, mano Deu ruim, velho Nossa, rapaziada Nossa, mano Eita Nossa, o policial caiu Nossa, rapaziada Que viagem, velho Nossa, mano Pegou fogo no carro do mano aqui, velho Que desacerto, rapaziada Nossa, velho Eu vou sair daqui, mano Que desacerto, mano Coitado, mano Sério mesmo Comentei macho que cai fora daqui, né E o que eu tava falando, rapaziada Eu tô pensando aí, mano Em tirar os retrôs, mano Da XJ, velho O que vocês acham, mano Tirar os retrôs Botar umas carenagem aqui na XJ Fazer um projetão aqui de XJ Ser montadinha, mano Ser bem louco, hein O que vocês acham, rapaziada Comentem aí, né E aí é caindo aqui já, mano Mas enfim Vou tentar puxar uns graus ali, mano Deixa só essa viatura aqui, beleza Saiu os Rokan, né Vou tentar puxar uns grausão aqui, ó Toma Toma Cê é louco Que grausão aí, ó Chave demais E agora bora logo lá pra Honda, mano Que a gente tá super, hiper, mega atrasado, né Vou lá mostrar a concessionária pra vocês E mostrar a minha moto, né Não sei se vou poder gravar a minha moto, né Porque... Na área lá de manutenção Vocês podem gravar não, mano Não sei se vai poder mostrar, né Mas sim, bora Vou meter marcha pra lá, velho Acelerar aqui a XJ6 ao máximo, né E rapaziada, mano É aqui na cidade aqui, ó Vou procurar aqui a concessionária, mano Não sei exatamente onde é Me falaram que é próximo A central de reciclagem, mano É próximo a central de reciclagem É... A direita da central de reciclagem, mano Bora ver aqui, ó A direita da central de reciclagem Deve ser aqui, né Dessa perspectiva Aí, mano, eu pedi informação do cara Que você pega a direita e depois a esquerda, mano Beleza, vamos pegar a esquerda aqui, ó Já achamos Já achamos Dá uma atenção Nessa concessionária, mano Vou deixar o XJ6 aqui, ó Dá uma atenção nessa concessionária, irmãozão Dá uma atenção, mano Rapaziada Vou tá deixando o download da concessionária pra vocês aí na descrição É... Eu não sei, mano Se funciona pra celular Se funcionar Vai tá aí pra vocês, tá ligado Vai tá aí download Para PC E download para GTA Pelo canal do criador Fechou, rapaziada Pelo criador do mod aí Que eu acho que foi o TG Gamer, beleza, mano Vai tá pelo canal dele, mano E dá uma atenção, ó Tem carro da Volkswagen aqui, mano Golzinho, ó Dá uma atenção nesse golzinho aqui, mano Mas eu acho que aqui é só pra decoração Não vende não esse carro, não Golfezera também Aqui temos aqui, ó Duas motos aqui na parede, mano É uma Broide, né É uma Broide É uma Broide ou XRG, mano Parecendo uma Broide Sei lá que moto é essa Tá meio difícil de identificar assim Dessa foto Dessa foto aqui, mano Desse jeito Mas aqui eu sei que é uma Titã 160, né E bora eu subir lá pra cima, mano Antes que esses caras Começam a encher meu saco aqui, velho Que eu tenho uma raiva desses caras, mano Na moral Deixa eu ficar encher meu saco, mano E se liga o que temos aqui, mano Rapaziada Olha pra isso aqui, velho Que nem eu falei a vocês Que nem eu falei a vocês Que nem eu falei a vocês A Yamaha tá com a parceria aí Com a Honda, mano Tá vendendo moto aí, ó XT toda equipadona aí, ó Se liga XT equipada XJ6 também Aqui outra XJ6 O filho de uma égua passando com som aqui na minha rua Tem a Titã 160, mano Também aí, ó Originalzinho aí pra vocês, certo? Titã 160 aí, ó Top demais E aqui uma XRE, rapaziada Mano, eu tô achando que os vendedores daqui da Honda Tá dando grau de XRE, ó De chavada, rapaziada Dá pra isso aí, mano Os caras vão vendendo a moto 0KM de chavada no grau, filho Cê é louco, rapaziada Pelo demais aqui, mano Cê é louco E é isso aí, mano Eu vou ver aqui minha pop como é que tá E já já volto com vocês É, rapaziadinha Já dei uma aqui já, mano Já olhei minha pop Eu não pude gravar pra vocês, beleza? Mas é isso aí, mano Rolezão aí, ó Com a XJ6 Turbo Do Renato Garcia, né? Daquele jeitão que cê está ligado, mano Esse aí foi o videozão, rapaziada Se vocês gostou, deixa o like Lembrando que o download vai estar na descrição, beleza? Deixa o likezão aí nos vídeos E tamo junto, é nóis